Episódio 15, esse aqui eu gosto com força, viu? Ah, esse eu gosto demais! Muito foda o jeito que esse episódio começa. Ah lá. Ah lá, que eu vou preparar na carta. Mano, esse episódio eu gosto dele demais, tá? Ele prepara todo o setup pro 6x16 acontecer. Muito foda esse aqui. Tem fósforo. Maconha. Olha o Tobinha. Colou? Carol colou, chefe. Bom casal, hein? Incrível casal. Nossa senhora. Nossa, essa música, chato! Olha essa música. Aí sim, hein? It's all over, it's all over. My heart echo. Nossa! Que buscão do caralho, mano! And turn around and let her go. Olha o taco do meio. Que pedrada, hein? Nossa, essa cena, mano. Olha essa cena, chato. Nossa senhora. Nossa senhora. Essa cena aqui é ouro, tá? Essa cena aqui é ouro. Meu amigo, eu adoro essa cena do chuveirinho. Ah, que tristeza. And turn around and let her go. Caralho. Caralho, essa cena eu adoro demais, mano. Eu gosto demais dessa cena, mano. Que casal. Melhor da série, né, chato? O Daryl, triste. Revoltado o homem. Olha o casal. Que climão. Não, não acaba não, música. Não! Só os casal, mano. O Daryl Amortok é o melhor casal, sem dúvidas. É porque você não viu o Daryl e o cachorro, mano. Porra, só os casalzinhos. Que porra é essa? Por quê? Por quê? Tanto casalzinho assim. Vai acontecer alguma coisa traumática? Alguma coisa assim, chato? Por que tá tão feliz assim? Que história é essa? Parece até que a calmaria que precede a tempestade. Deve ser só impressão minha, né, chato? Pouco comendo maçã na beira da cama. Quem faz isso? Vamos voltar pro início do episódio, chato? Ficar vendo em loop a cena da Maggie e do Glenn no banho? Maggie, sim. Hehehe, boy. Por que não? Por que não? Por que não, hein? Quando eles vêm por nós, nós terminarmos o todo. Olha o nível da confiança desse fera da puta. Quando eles vierem pra cima de nós, a gente mata eles. E tia, obrigado. Aqui, ó, aqui, ó, chato. Cicatriz do tiro aqui, ó. O mundo é nosso. Aqui, ó. Ó, o mundo é nosso. E aqui também, a cicatriz da facada do Morgan. Aqui, a cicatriz do socão do pitch. Aqui, e aqui. Detalhes. Rick todo costurado. Lá vem o Daryl. Já, já, o Glenn vai ter cicatriz do jogo de beisebol. Onde você vai? Outro. Mais um elo da corrente, chato. Daryl Revolte. Oh! Pega espaço para o meu fraco de beisebol. Não! Cova a minha camisa. Você está. Minha bunda sardenta. Eu sei onde o Daryl está indo. Era para todo mundo ficar junto, gente. Para poder lutar, mano. Eles têm a vantagem da base, gente. Não é para sair da base, rapaziada. Ah, e esse take do retrovisor, não. Por quê? Por quê? Não deixa essa mocinha para trás, não, gente. Dá ré desse... Para agora mesmo! Olha o Tobinha. Triste. Triste o moleque. Que buceta. Até a Carol. Não tem mais Carol, não tem mais Glenn, não tem mais Daryl. Sobrou ninguém, mano. Ah, bicho. Isso entrega logo. Ih, lá vai mais dois Jedi. Entendi. Esse gol parece uma joaninha, mano. O gol da Carol, chato. Bom gol. Eu digo, vai explodir. Melhor personagem da série. Eu quero um derivado do gol. Essa cena é foda. Tudo dando errado, chato. Agora é só ir lá invadir a Alexandria, tomar tudo, né? Porque sobrou só a moça grávida lá. Só tá a Maggie lá. Não tem ninguém naquela comunidade, mano. Os Jedi tá tudo fora, já. Vestiu a carapuça já, chato. Lá de do pneu do gol. Eu só tenho o carro. E um cacete para os mortos, nada mais. E um cacete para os mortos. Eu sou o herói. O seu turno. Ninguém, realmente. Nancy, de Montclair. É o Mentes. É o Ludibris. Eu gosto da marra dos salvadores, mano. Eles têm essa marra de vilão dos anos 80, tá ligado? Típica do Negan. Deixa a Carol falar que foi ela que queimou o povo lá dentro daquela última estação. Ela tá triste porque ela vai ter que matar mais gente. Foda. Tava na manga a pistolinha, mano. Foda. 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 Bem feito isso aí, hein. Acho que é de CGI essa ponta dessa estaca. Mas é muito bem feito. Olha isso. Eu posso ver você. Vem fora. Pelo menos. O cara tá morrendo de medo já. Foda. A cena do início do episódio. Servicinho aí, ó. Chote. Meu, mano, ali nem levou tiro. Ele só tomou um susto e deu um ataque cardíaco. Porque ele não tava esperando nem um milhão de anos que a senhorinha ia revidar. Matar todos os amigos dele. Pelo sub, não. Pelo donator. Olha que foda. No mesmo take que o cara vai embora atrás da Carol. Aparece lá o carrinho. Lá na pontinha. Mano, isso é um time muito foda, né? Imagina como que foi gravar isso aí. Eles devem ter sincronizado direitinho pra quando o cara sair do take o carro aparecer lá na ponta. Onde está ele? Mano, esse climinha, né? Em volta. Eu adoro quando chegar na season finale de toda a temporada de The Walking Dead e o climinha fica esse climinha frio, saca? Porque a época do ano que eles gravam era sempre no frio, no final da temporada. E era sempre no final da temporada que o Rick começava a usar esse jaquetão da treta embaçadíssimo. Esse climinha é muito bom, mano. Mas como que ele matou esse zumbi? Ele só deu o tuque no jeito certinho pra chacoalhar o cérebro e matar? Eu sou orgulhoso dela. Tô orgulhoso dela. Como é isso? Essa frase o pessoal repercutiu tanto. Essa mulher é uma força da natureza. Nossa! Mas eu não sou muito fã dessa frase, tá ligado? Porque foi isso que fez com que ela não aguentasse mais, né? Aqui até o Moga tá falando, né? Ela foi embora porque não aguenta mais. Não é motivo pra orgulho, nem motivo pra, tipo, elogiar ela, mano. Não é um achievement, tá ligado? Ela não aguenta mais ser isso. Por isso que ela fugiu, mano. Então, toda vez que alguém mete o Força da Natureza com orgulho, sabe? Com o peito estufado, eu fico... Mano, você entendeu a personagem? E é sempre os fãs número um da Carol que fala, mano. Me leva a crer que o cara não gosta da Carol. Ele gosta de ver a Carol matando os outros. Não gosta da Carol. Gosta de ver ela sendo o demônio. Porque se gostasse da Carol, teria sentido. Quanto que ela não tá aguentando mais isso. Ela perdeu a humanidade nessas matanças. Pois é. Lembra dela lá na quinta temporada? Falando as atrocidades pro Sam. Traumatizou o moleque, mano. Ela tava pior que o Rick, mano. A Carol é a mais fria do grupo, mano. Por isso que ela não aguentou, mano. Não aguentou. Ó que legal. Tô descompensado, velho. Caraca, olha essa neblina. Olha essa neblina. Caralho, olha essa neblina, chato. Nossa! Tô sentindo o friozinho, mano. Tô sentindo o friozinho. Ahá! Ou talvez... Daryl vai conseguir se mortar. Qual é a forma que o Dwight vai correr? Todo mundo separado. Isso me dá uma agonia. Nesse momento em que os salvadores estão no rastro deles. Todo mundo separado, mano. Cada um pra um canto, mano. Nossa! Que steak bonito! Caraca! Imagine só que se eles tivessem gravado em outro dia, em outro momento, não estaria assim? Vocês têm noção disso? A gente só teve essa cena do jeitinho que ela foi. Com esse clima desse jeito. Porque eles marcaram num determinado dia, numa determinada hora. E tava assim. Apenas por uma série de variáveis. A gente teve essa cena belíssima. É episódio sério. Chega de nossa. Parei. Nossa, eu tô lembrado do negócio agora. Presta atenção nesse diabo, chat. É, eu sei o que é. Por ela? Por ela. Ela morreu, mano. Ela morreu. Tá fazendo isso por você mesmo. Presta atenção, chat. Nas palavras dele. Vai dar errado aqui. Ah, não. E outro elo da corrente se fecha. E a Rosita vai junto ainda. Se separando cada vez mais. Tá só diluindo o caldo, chat. Tá só diluindo o caldo. Aí fica fácil demais derrotar esse povo, mano. Aí tá fácil demais. Então, rapaziada. O bagulho aqui é o seguinte. Vocês viram as palavras do Glenn ali pro Daryl? Que ele falou lá, né? Ela tá morta e tudo mais. Não adianta ficar por aí, correndo atrás da vingança pra se sentir melhor e tudo mais. Esse tipo de coisa. Essa parte do roteiro, essa cena específica do Glenn falando com o Daryl. E que ele tava caçando alguém pra se vingar da morte de uma pessoa, de uma mulher. Essa cena vazou antes desse episódio sair. Saca? Quando tava no começo da sexta temporada, essa cena vazou o roteiro dela. E aí tava lá, fora de contexto, o Glenn falando essas palavras pro Daryl. E tudo que a gente sabia pela cena que vazou do roteiro, que era só isso. É que o Daryl tava atrás de alguém porque alguém tinha matado alguém. E era uma mulher. E o Glenn tava tentando convencer o Daryl de voltar e tudo mais pra comunidade. Ia dar errado se ele continuasse nessa busca por vingança. E todo mundo pensou que era porque alguém tinha matado a Carol. Todo mundo pensou isso, que era que alguém tinha matado a Carol. E coube certinho. Coube certinho, mano. Todo mundo achou na época que era porque alguém tinha matado a Carol e o Daryl tava atrás de vingança, tá ligado? E eu tenho quase certeza que essa cena foi vazada propositalmente. Não foi um erro. Não foi acidentalmente, tá ligado? Porque criou a narrativa certinha, mano. E todo mundo tava achando que a Carol ia morrer e que o Daryl ia procurar por vingança. Tem esse? Enfim, teorias da época. É. Esse é o pâncreas. Para! Ai, meu útero, gente. Não, canhoto desgraçado. Oi. Mais um elo da corrente. Tudo dando errado nesse episódio. Não tem uma coisa que dá certo nesse episódio. Inclusive, bonito take. Eu não sei o que aconteceu com o que aconteceu com a prisão. Você sentiu um... Então, eu ia falando que esse episódio tem muita vibe de filme antigo. Saca? De filme antigo de faroeste, tá ligado? Muita vibe. Principalmente esse núcleo aqui do Morgan e do Rick Kassana-Karrowman. É muito faroeste antigo. Parece que eu tô vendo um filme da década de 70, tá ligado? Isso aconteceu hoje. E também o fato de eles usarem câmeras de verdade, de rolo de filme, sabe? De câmeras antigas pra filmar The Walking Dead, contribui pra isso, né? Pra esse aspecto de filme antigo. Porque são câmeras antigas, de fato. É gravado no rolo de filme mesmo, The Walking Dead. Pelo menos nessa época, né? A imagem era gravada no rolo e convertida pra digital. F. Carol. Ufas! Ufas! Não foi dessa vez que a Carol Zane foi morta. Uou! O figurante que entendeu o papel dele na história. Tá porra que tem dois protagonistas mirando pra mim. É óbvio que eu vou morrer aqui, mano. Tá aí, ó. A introdução do grupinho mais da hora. Da sétima temporada. O reino é muito da hora, mano. Do rei Isaac Manuel. Saudades. Saudades. Um dos hilltops. Como o que está na rua. Talvez ele está procurando Carol Zane. Talvez o homem está procurando um rosto. Talvez ele está de hilltop. Talvez ele está de algum lugar de outro lado. Eu não tenho chances. Não tenho chances. Eu não tenho chances. Não tenho chances. Eu não tenho chances. Não tenho chances. Eu amo esse cara, gente. Tem como não. Os ufos. Depois que eles atingiram, eu encontrei um deles. Ele atingiu-me na rua antes. E eu o parquei. Mas eu deixei-o viver. Olha lá o ponto. Aquele negócio, né? De que essa temporada é sobre consequências das ações das pessoas, né? As boas e as ruins, né? Esse é um exemplo de uma ação boa que o Morgan fez. E que gerou uma consequência boa, né? A cara do Rick. Como assim? Tem um cara... Você manteve um cara vivo dos ufos na nossa comunidade? A carinha do Rick. Isso aqui virou meme, né? Essa carinha do Rick de, tipo, perdendo a discussão. Olha lá. Reputada. A carinha dele, mano. Se você procurar no YouTube, você acha esse Rick aqui na tela verde. Pra você usar nos memes. Perdemos. Na comunidade. Você vai embora, Rick. Você precisa ir lá. Você não deveria estar aqui tomando nada. Mano, olha a atuação desse fela da puta. Olha a cara desse homem. A Carol ainda está aqui. E eu vou encontrar ela. Algumas vezes. Você vai voltar. Proteja a comunidade. O Rick está 40% dramático. Dá pra ver pela quantidade de mechas de cabelo na testa dele. É assim que você entende o quão dramático ele está na cena. Dedo duro. É uma agonia. Agora começa o Agonias, mano. Eita porra que o episódio está acabando. Ah, não, chato. Quero voltar para o Jodie Cash. Você está com medo de voltar para isso? De deixar alguém perto? Sim. Eu não quero ver o próximo episódio. Desliga, chato. Desliga. Chega. Acabou a live. Mas agora, eu acho que eu estou muito mais pronto para derrubar o mundo de um novo assalto. Tá bom, né? Vamos voltar para o 6x1. Bora, bora. Esses brothers. Para, gente. Você sente no ar, mano. A gravidade do que está por vir, mano. Você sente o cheirinho, mano. Ah, não. Mais um elo da corrente. Esse é forte, chato. Esse é forte. Esse aqui é forte. Calvaram a Maggie. Entraram na minha casa e calvaram a minha Maggie. Ai! Igualzinho da HQ. E eu não quero nada ficar no meu caminho. Eu só costumava cortar meu pai. Não, não está morto. Caraca, você não gostou mesmo? Parece que a Maggie não gostou. Do corte. É isso que eu interpreto dessa cena. Ihhh. Tá vendo, Daryl? A culpa é sua. Tô rindo para não chorar, chato. Oi, Daryl. Desgraça. Morreu, né? Mataram o Daryl. Acabou, acabou. Acabou, mataram o Daryl. Sobre esse tiro final aí, rolou uma comoção na época, né? Que o Daryl tomou um tiro no final e tudo mais. E eu estava bem tranquilo, tá? Como eu disse, eu nunca temi pela vida do Daryl nessa série. Nunca cheguei de verdade a temer pela vida do Daryl. E nesse momento que ele tomou um tiro no peito, também não temi não, mano.